O Internacional joga hoje por mais uma rodada no Campeonato Brasileiro e com a crise de empatite o Inter pode chegar na marca de 6 empates consecutivos já começa até a bater um recorde em toda a sua história caso aconteça mais um empate hoje em Bragança Paulista mas para passar com essa crise de empatite o técnico Mano Menezes já prepara uma escalação um pouco mais ofensiva que deve contar já com um novo atacante que não atuou na última partida e também um novo zagueiro que inclusive pode se despedir no dia de hoje lembrando que também eu vou te trazer mais informações sobre Bruno Mendes e essa possibilidade de permanência ou se realmente o martelo está batido ele não permanece no Internacional e também vou falar sobre o Oscar depois de surgir informações que o Corinthians estaria tentando o jogador vários torcedores do Internacional me perguntaram se o Internacional também poderia ir atrás do Oscar e eu vou te trazer informações sobre essa possibilidade, beleza? mas só antes a gente começar com todas essas informações roda a vinheta vamos então atualizar aqui com as informações junto ao Internacional só antes não esquece de ir aqui embaixo que não custa nada e deixar o teu like que ajuda muito esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas e ajuda muito também no desenvolvimento do canal não esquece também de estar chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal aproveita e te inscreve também aqui que é muito importante, beleza? e também se tu quiser ter informações sempre de forma exclusiva assim que tiver vídeo novo aqui no canal o teu celular ser notificado não esquece de ativar também o sininho de notificações, beleza? e também no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado tem o nosso grande parceiro que é a BR4Bat aposte agora mesmo nessa casa de apostas muito segura hoje tem jogo do Internacional contra o Redilbo Bragantino já começa lá dar uma apostada e quando tu clicar por esse link aqui na descrição e tu fizer o teu primeiro depósito o teu primeiro depósito vai ser dobrado em até 300 reais ou seja, se tu botar 50 reais tu vai ganhar mais 50 se tu botar 100 tu vai ganhar mais 100 e assim por diante então aposte agora mesmo na BR4Bat também tem o QR Code que está aparecendo aqui acima é uma caixa de apostas totalmente confiável com odds muito interessantes e aproveita que aqui é selo de qualidade para a BR4Bat, beleza? vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional primeiramente o técnico Mano Menezes que já definiu a escalação e eu vou passar essa tendência para vocês lembrando que é uma tendência pode ser que na hora da partida esteja algo diferente mas essa é certamente a base com o Daniel no gol Fabrício Busta na lateral direita Vitão, Gabriel Mercado e na lateral esquerda René meio de campo com o Rodrigo Dourado ele, Nilson de Penha Wanderson e o Alan Patrick e na frente a gente tem na minha opinião a única dúvida nesse time que vai ser entre Alexandre Alemão ou David mas a tendência de escalação com as informações que eu tenho dá conta que o David deve começar essa partida em virtude do Alexandre Alemão ainda não estar 100% fisicamente da lesão muscular que ele teve na coxa um edema muscular que ele teve na coxa em função disso o David deve começar a partida de hoje muitos estão me perguntando por que o Inter já não usa agora o Bruno Mendes nessa última partida e daí não precisa mais utilizar ele já começa a botar outro zagueiro já começa a dar rodagem daqui a pouco para o Kaique Rocha para o Gabriel Mercado até para já criar um certo entorazamento nessa dupla de zaga mas não é muito o que o Mano Menezes conta o Mano Menezes quer guardar o Bruno Mendes sabendo que ele só vai ficar mais uma partida do Inter que inclusive fez uma nova proposta de 3 milhões e meio de dólares por 35% dos direitos econômicos e essa proposta novamente foi recusada pelo Corinthians por quê? porque o Corinthians vem recebendo uma sondagem muito forte do futebol italiano mais precisamente da Fiorentina da Itália a Fiorentina quer comprar o Bruno Mendes e certamente pode fazer uma proposta mais alta que a do Internacional por isso o time paulista não tem interesse nessa venda para o Internacional porque primeiro ainda fortaleceria o Internacional que é seu rival e segundo poderia ainda deixar o zagueiro uruguaio em mercado nacional por isso vale muito mais a pena para o Corinthians ganhar mais valor e vender ele para a Itália e tirar a competição de forma nacional tirar o Bruno Mendes do Campeonato Nacional e botar ele para o Campeonato Internacional para ele não ser mais adversário do Corinthians por isso o Internacional neste momento não deve ficar com o Bruno Mendes para metade da temporada lembrando também que o Bruno Mendes só pode fazer mais um jogo e o Bruno Mendes vai escolher a dedo esse jogo que o Bruno Mendes possa fazer a sua despedida apesar de ele estar hoje no banco de reservas e daqui a pouco se o Gabriel Mercado ou o Vitão se lesionarem e existir a possibilidade do Bruno Mendes entrar aí sim dá para dizer que vai ser a despedida do jogador mas lembrando a qualquer momento a escalação só sai uma hora antes da partida pode sim aparecer no Bruno Mendes mas a tendência que eu passo para vocês é que ele deve começar no banco de reservas vamos seguir então aqui com as informações depois de ter falado o Red Bull Bragantino que vem com muita pressão não vence a 8 jogos foi eliminado da Sul-Americana da Comebol Libertadores e não classificou para a Sul-Americana foi eliminado por Goiás na Copa do Brasil o Maurício Barbieri se perdeu hoje para o Internacional dependendo de como perder pode ser inclusive demitido o Red Bull Bragantino já começa a pensar em outros treinadores então existe sim possibilidade de a gente colocar mais pressão agora lá no time de Bragança para a lista e também no time do Energético por isso que o Internacional tem que acabar hoje com essa crise de empatite lembrando que o seu intervencer a partir de hoje também pode chegar muito perto e dependendo de como foram os outros resultados inclusive chegar no G6 que daria pelo menos uma vaga para pré-libertadores da próxima temporada mas eu quero ir além agora com mais informações depois de ter falado um pouco sobre o Bruno Mendes essa permanência infelizmente essa notícia ruim que é a não permanência do jogador mas daqui a pouco esse valor que o Inter ofereceu pelo Bruno Mendes pode ir atrás de um outro zagueiro mais interessante até deixa aqui nos comentários quais zagueiros você teria interesse que o Internacional contratasse nesse valor de 13 milhões de dólares que foi uma proposta que o Internacional fez para a permanência desse zagueiro beleza? não esquece também que no segundo link na descrição tem o ativo ultra o melhor estimulante para você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes e a entrega sigilosa vamos então aqui com a informação sobre Oscar um jogador que hoje ganha o décimo maior salário do futebol mundial sim o Oscar no futebol chinês o salário que ele ganha é inclusive superior a craques do futebol inglês do futebol espanhol do futebol francês o Oscar é um jogador que ganha o maior salário do campeonato chinês mas ele vem sendo especulado e cogitado no Corinthians o Corinthians sondou a possibilidade do Oscar e ir lá para São Paulo e eu já digo aqui para vocês porque depois que aconteceu isso muitos me perguntaram aqui no Internacional o Inter vai tentar esse jogador daqui a pouco pode sondar faz uma proposta ele é colorado talvez ele queira voltar para o Internacional e assim rapaziada tem a menor possibilidade o Oscar hoje quer fazer o pezinho de meia dele ele ganha o décimo salário e ele vai cumprir todo esse contrato que vamos dizer é um baita de um contrato que o Oscar conseguiu para ele então ele vai cumprir todo esse contrato que tem lá com o time do futebol chinês e depois que ele cumprir esse contrato até porque o Oscar ainda é um jogador novo aí sim existe a possibilidade de retorno para o Internacional lembrando que o contrato do Oscar é válido até 2024 ou seja ele tem mais dois anos de contrato sendo o décimo jogador mais bem pago do futebol mundial e ele não vai abrir mão desse contrato e eu se fosse ele também não abriria mão desse contrato por isso o jogador deve continuar pelo menos lá em 2024 e não existe a menor possibilidade neste momento de retorno para o Internacional e nem para o Corinthians nem para o Flamengo nem para o São Paulo e muito menos para o Atlético Mineiro só para vocês terem uma ideia beleza e eu acho que daí eu já consegui dar uma resposta para muitos que estavam perguntando sobre essa possibilidade beleza então esse foi o vídeo não esquece de deixar o teu gostei de te inscrever nesse canal ativar o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários o teu palpite para o jogo entre Internacional e Red Bull Bragantino que acontece hoje pela noite lembrando também que a gente vai ter o nosso pós-jogo e já botando o teu palpite não esquece de botar o teu palpite lá também da BR4Bet que é uma loja é uma casa de apostas 100% confiável utilize o primeiro link na descrição ou no primeiro link do comentário fixado para poder dobrar o teu primeiro depósito até 300 reais beleza então um grande abraço aí para todos vocês não esquece de apostar na BR4Bet vou ficar com o vídeo por aqui valeu falou e fui